Música presta o braço aqui agora vende em cima dele Maurício vende em cima dele São Paulo no Setembro Segura, segura Que povo está aqui para frente O cotonheiro, o cotonheiro, o cotonheiro! Não há cotrina, não há! Até com o verso dele! Segura, segura! Não se cala, não se cala! Segura! 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 Seg Procurar. Procurar, volo para cá. Vai no braço! Vai no braço!